Cadê o jogador do papai? Cadê o jogador do papai? Esse vai ser craque, hein, amor? Já sei até o nome dele. É, eu também já sei. Vai se chamar Enzo. Que Enzo? Não, não, não. Enzo não é nome de jogador. Tu já viu algum jogador com nome de Enzo? Tá aí, que nome tu quer dar pra ele? Nome de jogador, né, amor? Cristiano Romário Ibrahimovic da Silva Messi. Meu Deus. O quê? Amor, o meu sangue, o meu talento, a minha habilidade, puxando 50% do pai, esse aí vai ser um baita de um craque. Claro, Enzo, Enzo. É, Cristiano Romário. Jogador, né? Jogador, jogador do papai. Amor, já tá na hora de a gente escolher um nome pro nosso filho, né? Tu já tem argumento? A cara do pai. Sim, sim. Tô pensando em homenagear o meu avô, chamar ele de Anacleto Bento. Hum, nossa, é um nome bem diferente. Mas eu concordo, é uma linda homenagem ao teu avô, né? Sim, sim. E outra, ó. Se ele puxar o pai dele, ele vai ser um baita de um trabalhador, esse gureiro. A cara do pai. Anacleto. Anacletinho. Anacletinho. Anacleto, Anacleto, para mim, por favor. Eu vou pro futebol. Opa, oba. Anacleto, jovem revelação do futebol, qual a sensação de ser convocado pela seleção brasileira? Pois é, eu não tinha pretensão nenhuma de ser jogador de futebol. Fui no clube da minha cidade fazer um teste porque meu primo me arrastou pra lá, não tinha pretensão nenhuma. E hoje eu alcancei aí a seleção brasileira. É indescritível esse sentimento. Só agradecer, só agradecer. Vamos continuar trabalhando aí pra cada vez trazer mais vitórias aí, mais conquistas pra nossa seleção e pro nosso time. Muito obrigado, desejamos sucesso. Obrigado, obrigado. Anacleto, ensina aqui, ensina aqui, ensina aqui, ensina aqui. Pô, cara, eu sou teu fã demais, cara. Obrigado. Pô, eu sou teu fã demais, cara. Pô, obrigado. Manda aqui, ó. Bota um abraço pra mim aqui, ó. Beleza, como é que é teu nome, parceiro? É Cristiano Romário Ibrahimovic da Silva Messi. É nome de jogador, né? Sim. Ah, meu pai queria que eu fosse jogador. Aí fiz uns testes por aí, mas não deu. Sabe como é que é? Acontece, acontece. Um abraço, Anacleto. Cara, o pessoal da firma lá não vai nem acreditar, cara. Não, essa camisa aí eu vou fazer um quadro e vou botar em cima da minha máquina lá. Boa, boa. Anacleto. Aí, meu parceiro. Obrigado, obrigado, Anacleto. Boa, tá? Valeu. Valeu, cara. Vai, vai, vai. Olha aqui, pai, olha aqui. Consegui o autógrafo do Anacleto Bento, pai. Ah, meu guri, meu guri. Não der que eu errei na tua criação, meu guri. Era pra tu, tá dando autógrafo, né? Anacleto Bento. Onde é que já se viu Anacleto ser nome de jogador? Mas também tem, tem, né? Mas tu só pensou em comer, olha o tamanho que tá. Nossa, pai. O senhor que nunca jogou nada, como é que eu ia puxar o jogador? Ah, para com isso aí. Ô, mãe. Meu guarda-pó tá pronto? Eu vou tomar um banho e depois a senhora vai fazer a janta, que amanhã eu vou fazer serão, né? Vou começar cedo. Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Léguelé? Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixa do teu carro, hã? Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde.